Amambai, Mato Grosso do Sul Quase na fronteira do Paraguai, perto de Capitão Bado no Paraguai, pertinho de Coronel Sapucaia Olha o que está acontecendo aqui nessa cidade Olha a chuva, olha a chuva, olha a chuva Ouça o som da chuva Linda cidade de Amambai E dá-lhe água, molhada úmida Olha que coisa linda Sove chuva, chove sem parar Sove chuva, desse jeito eu vou me molhar Ei Amambai O bicho está pegando, quer dizer, a água está molhando, olha isso Olha a chuva E aí 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 Um pequeno comentário, dá uma olhada Esqueceram as janelas do ônibus aberta Que é bem pertinho Você acha que alguém vai conseguir Viajar nesse ônibus daqui a pouco? Aí quando eu falo que é o rasgar roupa 2, acha ruim, né? Descuido dos funcionários, motoristas, sei lá quem Irresponsabilidade Irresponsabilidade Como é que esse ônibus vai viajar agora todo molhado Não tem como Olha aí, ó Deixaram o ônibus aberto E veio chuva Eita O que seria O que seria isso aqui? Então aqui está registrado na diretoria da aviação cruzeiro do sul O carro 25247 Estacionado na rodoviária de Amambai Um buscar vista bus 25247 Alguém Responsável Irresponsável Voltando a comentar Alguém Responsável Que foi irresponsável Deixou o ônibus todo aberto Inclusive desse lado A última janela Agora ele pergunta Ele vai fazer a próxima linha Como que alguém vai viajar num ônibus todo molhado? Fica aqui registrado 25247 Inclusive para a NTT Tomar providências Porque aqui Ninguém toma providências Você reclama, não adianta Reclamar para a diretoria, não adianta Para a ouvidoria, não adianta Então é para a NTT Está aqui o registro E dá-lhe chuva O ônibus todo aberto E daqui a pouquinho Esse ônibus vai fazer o trecho Ele faz uma linha daqui a pouquinho Se não me engano É o que faz para Takuru Sete Quedas e Paranhos Não me engano Olha a situação desse ônibus A aviação cruzeira do truque Já tem ônibus G7 Já tem ônibus a geração 8 Que vem até Dourados Nessa linha Dourados Carapó Amambai Coronel Sapucaia Me desculpe É o chamado rasgar roupa É a falta de consideração A essa comunidade Aliás, é falta de consideração Aos moradores de Carapó Amambai E Coronel Sapucaia Infelizmente As autoridades não tomam providência Prefeitos Desses municípios E está aqui registrado E esse vídeo vai chegar na ANTT E eu espero ver providências urgentes Nessa linha Dourados Carapó Amambai Coronel Sapucaia Também Takuru Sete Quedas E Paranhos Está aqui feito o registro É bacana o meu canal Só fala de coisas boas Mas certas coisas Tem que ser denunciadas Estou fazendo uma denúncia oficial A ANTT É, daqui a pouquinho Vamos no rasgar roupa 2 Esse é o 3 ANTT Decisão de vocês agora Vou acompanhar vocês